Fala, galera! Estamos mais uma vez aqui na semana mundial do brincar e hoje a gente vai dar continuidade à brincadeira do sentido. Hoje nós vamos brincar sobre o paladar. Não vou precisar tirar a máscara para fazer essa brincadeira. Então, fora da foca câmera do meu sorriso. A brincadeira é o seguinte, eu vou colocar um biscoito. Tem que colocar para o lado, né? Na minha testa, que dá um chapéu também. Vou colocar um biscoito na testa e eu tenho que descer esse biscoito até a boca sem usar as mãos. Só que no meu rosto e tal, eu não posso usar as mãos. Tá, vamos lá! Vamos ver se eu consigo. Treinei durante 15 dias. Coloquei na testa e aí eu vou tentar crescer. Vai descendo. Vai descendo. E vai descendo. Não pode usar as mãos. É muito difícil. Vai, desce! Não valeu primeiro. O que vai ter edição nesse vídeo? Vai descendo. Olha, agora para o outro lado. Vai descendo mais. Vai, 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 vai. Tá. Vamos ver se dá agora. Uau! O vinil não está caindo no chão, então dá para usar o mesmo desconto. Vai, licor. 1... O vinil não está caindo no chão, não dá para usar o mesmo desconto. Dormindo Faz esse vídeo em casa com a família Marca o arroba Sesc em Sergipe, tá? Pra galera repostar pra você ficar famosinho no Instagram E coloca a hashtag Semana Mundial Do Brincar Ou CMB 2021 Beleza, galera? Tchau!